E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês quanto rende 5 mil reais na Nuconta. Então antes de mais nada vocês entram no aplicativo, clica no saldo em conta, saldo disponível, onde aparece aqui em vermelho. No meu caso aparece zero, por quê? Na Nuconta existe a conta normal e a outra opção que é guardar dinheiro. Então meio que ele força um pouco a você guardar os recursos. Mas depois para você tirar o dinheiro guardado é simplesmente você transferir para a conta normal. Então isso é feito assim tranquilamente e é bem rápido. E ambos eles rendem 100% do CDI. E além do mais ambos tem a garantia do FGC. Agora continuando aqui, a gente clica no saldo disponível e a próxima tela é... Vai aparecer assim quanto rendeu. Então aqui vocês podem ver que foi 10 reais e 48 centavos. Então em um mês, os 5 mil reais eles renderam 10 reais e 48 centavos, né? Então você clica lá onde aparece, onde está em verde, né? Que é o mais 2 e 06. Então vai aparecer o detalhado. Então clicando lá em cima aparece o saldo total, ou seja, eu havia depositado, eu acho que em 4 de maio, 5 mil, exatamente 5 mil reais, tá? E já no 4 de junho, 30 dias depois, renderam 10 reais e 48 centavos. Lembrando que a SELIC atual está a 3%. É, 3%. Então como a Nuconta geralmente ele paga 0,1% a menos, então 3 menos 0,1% vai dar 2,9% ao ano. Então a SELIC tem caído bastante. E a tendência talvez por conta do coronavírus é que ele vai cair para 2,75%, 2,5% ou até mesmo 2,25%. Então eu posso falar que ultimamente assim, rendimentos atrelados a SELIC, né? Ou pós-fixado, não tem sido assim tão vantajosos, né? Então vocês podem ver o rendimento mês, rendimento bruto, menos 0,58 centavos de imposto de renda. O porquê disso? Porque toda aplicação que você faz de CDB, existe a alíquota do imposto de renda, que até 180 dias é de 22,5%. 181 a 360 é de 20%. 361 a 720 dias, 17,5%. E mais de 721 dias, vai ser de 15%. Então esse imposto é regressivo, que nesse caso vai estar descontando o quê? 0,58 centavos da rentabilidade. E tive aqui o ressarcimento de 0,94 centavos, pois eu mantive todo esse valor mais do que os 30 dias. Então eles meio que devolveram esse valor do IOF, tá bom? Vamos continuar aqui. Então aqui aparece os 100 reais, 403, 580 e 4.005,38. Então, somando todo esse valor naquela época, um mês atrás, dava exatamente 5 mil reais, tá? Então eu não vou clicar em cada item, eu vou clicar referente à última movimentação, que foi os 4.005,38. E aqui aparece o modo detalhado, o valor original, que era 3.997,01, rendimento bruto, tira o imposto de renda, o depósito foi 4 de maio de 2020, é um tipo RDB, e é garantido pelo fundo garantidor do crédito. Então, antes de terminar o vídeo, existem aplicações melhores do que a Nuconta? Sim, é lógico que a Nuconta rende um pouco mais do que a poupança, pois a poupança estaria rendendo 70% do CDI, então vai estar rendendo bem menos, 30% a menos do que a Nuconta. Mas existem rendimentos melhores do que isso? Sim. E quais que são esses investimentos? Isso eu fiz um vídeo, acho que foi mês passado, então vai aparecer aí o card para vocês, então deem uma olhada. Então são os rendimentos ou aplicações pré-fixado que atualmente estão pagando de 6% a 12% ao ano. É isso aí, então vamos supor, eu faço uma aplicação pré-fixado de 1 ano, então geralmente as taxas estão em torno de 5% a 6%, mas conforme mais tempo eu deixar rendendo, por exemplo, 3, 4 anos, aí as taxas geralmente estão subindo para 8% a 12%, ou o próprio tesouro direto, que também mostrei no último vídeo. Então se você pegar tesouro IPCA, ele vai estar pagando mais ou menos 3% mais a inflação. Então atualmente a inflação está em torno de uns 3%, então 3 mais 3 vai estar rendendo em torno de 6% ao ano. Então existem essas aplicações, ou se você quiser ganhar mais ainda, aí é ações, investimentos em empresas perenes, confiáveis e que pagam bons dividendos. Então essa é uma recomendação que eu faço para vocês. Ah, mas então por que você está investindo aqui na Nuconta? Eu estou investindo aqui na Nuconta, pois esse dinheiro é para reserva de emergência, tá? Então é um dinheiro que eu estou utilizando aqui para qualquer emergência que tiver. Mas se for para investimento a médio e longo prazo, eu estou alocando, já acho que no início da crise do Corona, eu comecei a alocar um pouco mais para renda variável que é as ações, tá? Então é basicamente isso, espero que vocês gostem dessas informações. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!